Oi gente, bem-vindos a mais um Dica da Pri e hoje quero trazer para vocês um bolo que sempre foi muito pedido e eu quero mostrar para vocês agora como eu faço que é o bolo de banana com brigadeiro de açaí. Então pega papel e caneta na mão e anota aí. Olha só, aqui no liquidificador nós vamos começar batendo a massa, tá? Então eu vou colocar aqui o óleo, vamos acrescentar aqui também os ovos, lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo, tá? Vou acrescentar aqui o leite e o açúcar e aí gente, nós vamos colocar aqui para bater, mas antes disso eu vou colocar uma colherinha dessa pasta saborizante de banana da Blend, que é maravilhosa, vai dar um realce no sabor do seu bolo, mas gente, essa pasta ela é opcional, tá? Então aqui nós vamos colocar o nosso liquidificador para bater, eu vou bater por cerca de três a quatro minutinhos e aí eu vou acrescentar aqui duas xícaras de farinha de trigo sem fermento, tá? E aí nós vamos com o liquidificador em funcionamento, vamos acrescentar aqui a farinha de trigo aos poucos e aí olha só, mistura pronta, vou deixar ela reservadinha aqui e aí gente, aqui no bolo eu tenho três bananas nanicas amassadas, se for banana muito pequena, você pode colocar até cinco, mas lembrando que é banana nanica, eu amassei elas, mas para ficar pedacinhos de banana, assim ó, para quando você comer a massa do seu bolo, você sentir os pedacinhos da banana, tá? Então aqui nós vamos misturar com a mistura que nós batemos no liquidificador e aí por último eu vou acrescentar aqui uma colher de sopa de fermento em pó e vou mexer aqui a mão mesmo, tá? Não precisa bater o fermento no liquidificador, você coloca sempre o fermento aqui na bacia por último e essa mistura, gente, vocês podem fazer ela sem o liquidificador também, tá? E aí olha só, eu tenho aqui uma forma, essa forma é de aro 22, ela está untada e enfarinhada, tá? Tá untada com margarina enfarinhada e aí nós vamos pôr a nossa massa aqui e vou assar em forno pré-aquecido a 180 graus até que essa massa fique bem douradinha. Enquanto isso nós vamos fazer o nosso brigadeiro de açaí para colocar em cima. Então gente, eu tenho aqui 200 gramas da polpa do açaí congelada, é isso mesmo, a polpa congelada do açaí, vamos colocar aqui na panela e aí nós vamos acrescentar aqui uma caixinha de leite condensado e uma colher de sopa rasa de manteiga ou margarina. E aí aqui, gente, eu queria trazer uma dica para vocês, se vocês acharem que seu brigadeiro está muito clarinho, que ele perdeu a cor por causa do leite condensado, então você vai acrescentar algumas gotinhas de corante roxo, isso mesmo, corante gel, tá? Sempre corante gel. Eu vou acrescentar aqui cerca de três gotinhas de corante gel e aí nós vamos cozinhar o nosso brigadeiro de açaí aqui até atingir o ponto de brigadeiro mole. Olha só, ele engrossou bastante, tá com uma cor bem bonita, tá? Como se fosse aqui um mingauzinho, um brigadeiro molinho. É esse ponto mesmo que eu quero e aí nós vamos colocar ele ainda quente sobre o bolo, tá? Não pode esperar esfriar, senão ele vai pegar consistência. Então olha só, nosso bolo de banana aqui já tá pronto, assadinho, olha que cor mais linda que ele ficou e aí nós vamos cobrir aqui o nosso bolo com o nosso brigadeiro de açaí, sempre com a colher de lado assim para dar esse formato bonito de gota e aí por cima nós vamos decorar com granola e banana. Olha que delícia para esse verão de 2019, aposta nessa ideia e você pode fazer ele de bolo de pote também. Gostou dessa dica da Pri? Então não esquece, gente, clica no curtir que vocês ajudam muito no crescimento do canal e já comenta aqui embaixo o que você achou desse bolo, tá? Vou ficando por aqui, um beijo, um cheiro e lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau!